Boa noite pra quem veio de tão longe Pra ver, pra crer, sentir Que a festa é real Que a ilha existe E que o garantido É boi, brinquedo de amor Em cada canto O suor transpira alegria Em cada rua, em toda esquina A paixão vai beijar você na boca É magia, veste a tua fantasia Aqui o calor é adrenalina O ar que se respira é o amor Esse boi todo branco é o meu garantido Segue o boi Vou viver desse amor Eu sempre quero esse amor Perto de mim Em cada canto O suor transpira alegria Em cada rua, em toda esquina A paixão vai beijar você na boca É magia, veste a tua fantasia Aqui o calor é adrenalina O ar que se respira é o amor O ar que se respira é o amor Esse boi todo branco é o meu garantido Segue o boi Ou, 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 ou viver desse amor Sempre quero esse amor Perto de mim Perto de mim Perto de mim Somos um povo garantido Preparado eu tô Na guerra agora eu vou Armado até os dentes De cara pintada Na arquibancada eu vou me entregar E ser um só com a nação E foi garantido É o clã vermelho Esse povo em uma só voz Em um só couro Em uma só paixão Em uma só nação Dispara o coração Acelerado o sentimento Bombiando no corpo do torcedor E esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rasga o peito e bota pra fora Esse amor afastalador Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rasga o peito e bota pra fora Esse amor Garantido eu sou E ser um só com a nação Do boi Garantido eu Garantido eu É o clã vermelho Esse povo em uma só voz Em um só couro Em uma só paixão Em uma só nação Dispara o coração Acelerado o sentimento Bombiando no corpo do torcedor Quem comanda é a galera A trincheira está armada Uma legião vermelha Multidão que segue o boi Que explode e balança arquibancada Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rasga o peito e bota pra fora Esse amor Afastalador Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Rasga o peito e bota pra fora Esse amor Garantido eu sou Ser peste é pra quem Vire Te chega Pra quem vier Ser peste é pra quem Pode chegar pra quem vier Garantido vem matar minha saudade Pra completar essa vontade Arria logo outra grátis Que a galera aqui da baixa quer brincar de boi Ser pé reche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Vem de vermelho, cheio de arreto Vem da rua, vem do beco Aqui o povo do garrote pisa forte E faz a terra tremer, faz a terra tremer Faz a terra tremer Então vem, jogue os braços para o alto Finge que tá no palco E vem tão fácil, vem brigar de boi pro mar Como se fosse o dono do mundo E diz quem mantém tudo E paga uma rodada Pra turmada batucada Que o couro vai comer Ser pé reche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Ser pé reche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Garantido vem matar minha saudade Pra completar essa vontade Arria logo outra grátis Que a galera aqui da baixa quer brincar de boi Ser pé reche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Ser pé reche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier Ser pé reche é pra quem quiser Pode chegar pra quem vier O meu povo é assim Veste a camisa encarnada e vai na batucada tocando feliz O povo divide o que tem Mas para o povo de fé é Não falta fatura a ninguém Muito prazer Meu nome é povão Sou caboclo, sou negro, sou índio, mestiço de bom coração Muito prazer Meu nome é povão Sou cultura, sou festa, poeta, sou povo da tradição Eu vou meus versos cantar Os meus poemas clamar Minha herança é o garantido campeão Minha batucada me faz balançar Meu dois pra lá, dois pra cá Minha vaqueirada me faz ser criança brincando de boi com bar Eu sou o povo do Curuatá Sou folclare, sou cultura, sou toada, sou fé e devoção É nós o povo do Curuatá É nós o povo do Curuatá É nós o povo do Curuatá É o garantido campeão Canta comigo O meu povo é assim Veste a camisa encarnada e vai na batucada tocando feliz Do povo do Curuatá Do povo, divide o que tem Mas para o povo de fé É, não falta fartura a ninguém Muito prazer Meu nome é povão Sou caboclo, sou negro, sou índio, mestiço de bom coração Muito prazer Muito prazer Meu nome é povão Sou cultura, sou festa, poeta, sou povo da tradição Eu vou meus versos cantar Os meus poemas clamar Minha herança é o garantido campeão Minha batucada me faz balançar E dois pra lá, dois pra cá Minha vaqueirada me faz ser criança Brincando de boi com bar Eu sou o povo do Curuatá Sou folclare, sou cultura Sou doada, sou fé e devoção É nós o povo PRG Do garante do campeão Sou folclare, sou doanada Sou fé e devoção É nós o povo PRG É do garante do campeão Vem meu Brasil, pinta a cara de vermelho Vem meu Brasil, pinta a cara de vermelho Se apresenta na festa do meu boi bumbá É nossa arte, é guerreira É pulsante, altaneira É o espelho do povo, é cultura popular É o garante desse boi do povo O povo tem a força que nos faz caminhar E seguir na estrada do tempo Sonhar, avançar, conquistar É... É a cara de parintins É... Identidade que vem da raiz Na dança, no som, no sotaque Meu boi é destaque O mundo vem pra cá A emoção encarnada é fogueira Acende a alma do povo a cantar A toa da guerreira vermelha Revolucionária do meu boi bumbá Liberdade, cultura e arte Bandeira dos sonhos a tremular Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro, do povo De aldeias, quilombos e ruas Do amado chão Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro, do povo De aldeias, quilombos e ruas Do amado chão brasileiro Nós! Nós! O povo! É o garante desse boi do povo Não tem a força que nos faz caminhar E seguir na estrada do tempo Sonhar, avançar, conquistar É... É a cara de parintins É... Identidade que vem da raiz Na dança, no som, no sotaque Meu boi é destaque O mundo vem pra cá A emoção encarnada é fogueira Acende a alma do povo a cantar A toada guerreira vermelha Revolucionária do meu boi bumbá Libertade, bandeira e arte Bandeira dos sonhos a tremular Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro, do povo De aldeias, quilombos e ruas Do amado chão Vem pra nossa festa de índio Caboclo, de negro, do povo De aldeias, quilombos e ruas Do amado chão brasileiro Com a mãe África no tambor Meu coração ameríndio pulsou Quebrei correntes com fé e coragem Meu canto liberto é diversidade O jeito a fé, o ginga do calor Mulheres e homens de ferro e flor O povo festeiro, orgulhoso e bravio E nessa mistura meu nome é Brasil Brasil!